Fala galera, eu sou o Rodrigo Cardoso, eu estou pronto! E se você me acompanha há já algum tempo, você já sabe disso? Eu sou o criador do programa Ultrapassando Limites, é um prazer, uma honra ter você aqui no meu canal do YouTube, você me acompanhando no Snapchat, você me acompanhando pelo Facebook. Bom, se você ainda não sabe qual é o meu canal do YouTube, procura lá Rodrigo Cardoso, você vai achar. E se você não tem meu nome de usuário do Snap, é R. Cardoso, R de Rodrigo, R. Cardoso, UL. Galera, tem uma aluna que perguntou por que eu sou uso preto, né? E eu falei assim, eu uso preto porque eu gosto de preto, mas eu resolvi fazer agora com essa bata branca aqui, hoje eu estou no astral de colocar essa roupa, acabei de pegar onda, acabei de surfar, não está um dia bonito aqui em Floripa, vou mostrar aqui para vocês, olha só lá galera, está um dia nubrado, chuvoso, mas acordei 5 e meia da manhã, quem me acompanhou no Snap viu, e fui para o mar, fui para a onda, fui pegar onda e está tudo certo, uma delícia, volto com esse gás, com essa energia, é impressionante como eu me conecto com a natureza, quando eu estou no mar, é aquela energia da natureza, quando eu pego onda, é como eu fico presente naquele instante, isso faz bem para mim. Eu comecei a surfar com 38 anos, esse nem é o assunto desse vídeo, né? Mas estou comentando aqui com você, que tem muitas pessoas que falam, ah, eu já estou velho demais para isso, eu já vou fazer 8 anos que eu pego onda, e agora eu entendo porque tem gente que com 7 anos começa a praticar esse esporte, e tem mais de 50 anos hoje, eu conheço alguns com mais de 50 anos, começaram com 7 anos e não param. Então é porque é legal você ter alguma coisa que revitaliza você, você reenergiza você, te traz para o presente, te traz para o agora. Mas o Amaro fez uma pergunta, eu estou olhando aqui no computador, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só. O Amaro fez uma pergunta falando assim, Rodrigo, como você prepara seus vídeos? Bem, e como é que você perde o medo da câmera? Bem, Amaro, então vamos responder, são duas coisas diferentes. Como eu preparo os vídeos? Agora eu estou pedindo um tema para vocês. Então assim, eu tenho treinamentos, o Trapassando Limites é um treinamento meu que dura 3 dias, o Vivencial. O L4, que é o meu treinamento online, são 40 horas de treinamento. Eu investi mais de meio milhão de cursos, meio milhão de reais em cursos na minha vida. Então eu tenho bastante conteúdo. Mas uma coisa que eu tenho comigo, Amaro, é que não adianta só ter informação. Eu não consigo ensinar alguma coisa que eu não faço. Eu não sei se faz sentido isso. Então eu preciso aprender, aplicar, e aí eu posso ensinar. Por exemplo, me falaram que água com limão de manhã em jejum é muito bom. Antes de eu poder falar a respeito disso, eu estou tomando água com limão já há praticamente uns 20 dias. E eu tenho visto a diferença. Agora eu posso falar. Tem uma metáfora que perguntaram para Gandhi, assim, né? A mãe, talvez você conheça, talvez não. A mãe foi pedir para Gandhi falar para o filhinho dela parar de comer açúcar. E Gandhi disse assim, volta na semana que vem. Ela não entendeu nada, mas ele é o Gandhi, ela respeitou. Na semana seguinte, ela voltou. E falou, Gandhi, eu estou fazendo o que você pediu, voltei aqui semana seguinte. Você podia falar para o meu filho parar de comer açúcar? Ele está comendo açúcar demais. E aí Gandhi olha para o menino e fala assim, garoto, para de comer açúcar. E ela fala assim, peraí, mas como assim? Eu estava semana passada aqui. Você podia ter falado a mesma coisa? Por que você não falou semana passada e falou só agora? Eu tive que voltar, tive todo esse trabalho de caminhar até aqui. Por que você não falou, você era para falar isso? Por que você não disse isso na semana passada? E sabe o que o Gandhi disse? Porque na semana passada eu comi açúcar. Então eu tive que parar de comer para poder falar para o seu filho parar também. Entende? Essa integridade, Amaro, faz toda a diferença quando você vai gravar um vídeo. Então, como é que você perde o medo? Primeiro, quando eu olho para esse buraquinho aqui, que é a câmera, eu não estou olhando... Quando eu olho para a tela, olha que interessante, eu estou olhando para a tela agora. Eu não me conecto com você. Muitas pessoas cometem esse erro. Eu estou olhando aqui para o buraquinho da câmera. Agora sim, eu estou olhando para você. E por mais que milhares de pessoas, eu estou tendo aí 3 mil, 4 mil views em alguns vídeos meus, por mais que eu saiba que milhares de pessoas vão assistir, eu olho para uma pessoa. Eu olho para esse buraquinho nessa câmera aqui e eu estou imaginando que eu estou falando com você, Amaro. Porque você me pediu esse vídeo. E aí eu fico tranquilo. Você não consegue conversar com as pessoas que você ama? Você não conversa tranquilamente com seus filhos, com a sua esposa? É a mesma coisa. Conversa. Uma sacada que eu tenho quando eu faço um vídeo, é que eu faço esse vídeo como se eu estivesse falando para o meu filho. Como se eu estivesse falando para o meu filho mais novo, o Lucas. É como se eu estivesse ensinando ele. Amanhã eu não vou mais estar aqui, mas esse canal do YouTube vai estar. Você já pensou no legado que vai ser essa sequência de essas centenas de vídeos para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, que vão falar, olha, aquele ali é o vovô Rodrigo Cardoso, que fazia o povo andar na brasa. Você já pensou nisso? Então, é isso. Eu não tenho medo por quê. Primeiro, porque eu falo como se eu estivesse falando com uma pessoa e eu faço isso tranquilamente, como é que eu preparo as palestras. Às vezes eu faço mapa mental, como esse, com alguns tópicos. Às vezes eu deixo rolar a inspiração, porque realmente eu venho estudando bastante, eu tenho muito conteúdo e eu aplico conteúdo. Então, isso me ajuda bastante a levar esse conteúdo para você. Eu tenho uma meta de fazer vídeos de 3 a 5 minutos, mas esse ficou grande. Então, vamos parar por aqui. Se você ainda não me acompanha no Snapchat, vai lá, R. Cardoso L. O pessoal está adorando, não para de crescer. E aí você vai ver como que é a vida do Rodrigo dia após dia. Beijo no coração e até o vídeo de amanhã. Tchau, pessoal.